Eu vi muita coisa errada na igreja, por isso que eu saí. Mas eu não sou da igreja, então eu já sei que não vai ser salvo. E o bagulho é, os irmãos que estão querendo te convencer, é pra voltar pra Jesus ou é pra voltar pra igreja pros irmãos continuarem te vendo lá e... Vai saber. Porque às vezes os caras estão nessa maldade aí, vem pra igreja, vem pra salinha aqui do... Pois é, vai saber. É, vai saber. E Bibi, e eu acho que você ainda, você ainda contribui, porque eu fui ver um filme seu, olhei e falei, Jesus. Meu Deus do céu. Jesus, amém que ela aguentou tudo isso. E de nomes de filmes? O que que temos aí de nomes de filmes? A Noviça Rebelde, essas coisas... Bom, não, pra mim o melhor foi o Furacão com o Gordão. Gente, você acha que eu não tô lembrado disso daí? Eu vou pegar o filme pra você ver aqui. Me mostra, me mostra. Vamos conversando com ela enquanto eu busco o Furacão com o Gordão. Eu gosto de nomes com rimas, né? De nome, sim. A verdade eu não lembro do título. Poderia ser... Mas o filme eu vendo, sabe assim. Poderia ser Tsunami e Mimami, que você acha assim, combinando. Mimami? Por que Mimami? Pra rimar, entendeu? É, eu queria impactar, gente. Eu coloquei Bibi Tsunami. Tsunami. É, por que que é o Tsunami? Eu queria impactar, eu queria algo diferente, sabe? Tipo Tsunami, sabe? Tsunami dando em cima do andame. Legal, legal, legal. Então, um nome pra impactar, Tsunami, é um nome que impacta. Ah, eu queria, eu queria. Eu vou tirar o áudio. Ah, mas era de Natal. Você tava com a toquinha de Natal? Sim, sim. É, foi o que ela falou. É, foi o que eu falei. É, você tava com a toquinha mesmo. E o Gordão era o Papai Noel? Gente, o filme que todo mundo gosta, tipo, tem outro. O Gordão era o Papai Noel mesmo? É, tô te falando, é barriga dele. É que a cena que eu vi, o Papai Noel já tava desnudo. O Papai Noel não tava. É o que eu fiz com o Big Mac também, né? O Big Mac tava nesse dia. Foi conferir o saco do bolo do bom velhinho. O Big Mac era de gancho, vem desse também. Mas calma aí, você já tava pelada. Você era uma assistente que tava sem nada por baixo. Ah, eu tava tampadinha já. Você provocou o Papai Noel. Ai, adoro. Só que, pô, os caras, em vez de colocar Papai Noel, pega assistente, né? Mamãe Noel, tem que tá assim, Mamãe Noel também. É, agora furacão com o Gordão é complicado. Tá bom, Didi, tá bom, Didi. Ai, deixa, deixa, deixa. Tá bom, Didi, senão vai dar problema. Eu estou vendo. Adoro fazer meus filmes. Não gostava, mas agora... Ótimo filme esse daqui, eu gostei muito, viu? Sério, o pessoal fala muito daquele, que a menina tá dormindo enquanto ela dorme. Eu tô lá com, tipo, primo, sei lá, irmão dela. Tá ligado? Muito top. Ah, eu não vi isso. Todo mundo fala desse. Eu vi, eu vi, eu vi. E como é que é? É, tá, tipo, o cara dormindo com a mina dele, e aí ela é a prima safada que vem. Sim, a prima. E entra dando a chupiscada no marido da prima dele. Mas não é o teste de fudelidade, é? É, é o teste. É esse mesmo, é esse mesmo. Esse teste é maravilhoso agora. É de fudelidade, esse é de fudelidade. Eu joguei no X-Videos, B-Videos, X-Videos, 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 X-Videos. Fica assim, pac, 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 pac. E o sono dela no profundo. E a amiga nada, né? A menina lá do lado, o menino gostoso. E aquele esqueminha que você não pode gemer, né? O cheiro, o cheiro de cu queimado no quarto e ela dormindo igual a bela adormecida. A cama fazendo aqueles barulhos, né? O orçamento baixo, né? A cama. Taki, 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 taki. Alá, alá. Eu gosto das histórias, as histórias são as melhores. São muito boas, cara. Ou então é tipo assim, amanhã quando eu acordar eu mato ele, mas eu não vou sair desse soninho gostoso. Deixa eu comer minha prima que não dá mais. Pois é. Oi, o cara começa me bolindo, né? É da hora porque o cara começa assim, pegando em mim. Você estava dormindo na mesma cama, né? O cara começa aos poucos, sabe? Depois é rolando, é bem legal. E você é safada, né? Não está nem aí, não respeita, vai só liberando. É, vem sacudidinha aí. É uma coisa que acontece em toda a família, pessoal. Mas vamos lá. E na vida real, você daria para o marido da tua prima, assim? Não, na vida real não. Não? Mas você não gosta do proibidão, assim? Não, não, não curto essas coisas assim. Tá, entendi. Tipo assim, eu tenho meus valores, meus princípios, assim. É só filme mesmo. Na realidade, eu respeito. Ela é atriz. Não é que as pessoas pensam, né? Quando sabem que eu faço atendimento, que também eu sou atriz. As pessoas acham que eu mudei, mas eu não mudei. Meus valores, meus princípios são os mesmos. Minhas canções tornariam livros Que o final só a gente ia saber Tudo que eu escrevo é o que eu sinto Tudo que eu canto é pra eternizar Tipo teoria de um astrofísico Tipo pintura do seu reino ar Não é tão profundo quanto o garantino Nem doce, nem leve, igual Caetano e Gil A obra prima feita com carinho O pagodinho que você pediu